The Crew foi a tentativa do Ubisoft de criar uma experiência totalmente online dos esportes motorizados em formato de live service. Contou com a experiência da editora em criar mundos abertos à exploração, assim como o estúdio Ivory Tower que herdou diversos produtores da Ed and Games de Test Drive Unlimited, assim como na Reflections de The Driver. Pessoalmente achei o mapa gigante e detalhado, um sandbox de condução, antes do fenomenal Forza Horizon redefinir este género de condução, mas era bastante vazio, muito dependente de encontrar jogadores online. O terceiro jogo, o subtítulo Motorfest, pretende exatamente ser um festival motorizado, sejam os modelos clássicos ou supercarros, motos e tal como nos jogos anteriores, barcos e aviões. Vale tudo neste novo sandbox que nos leva para a ilha de Ohau, no Havaí, abraçando diversas modalidades motorizadas, desde as corridas, as sessões de drift, drag e uma das minhas favoritas, a introdução de uma espécie de Destruction Derby, aqui chamada Demolition Royale, em formato, claro, Battle Royale. Com 32 jogadores numa arena aberta em escaramuças de destruição e muita chapa amalgada, não faltando, claro, os círculos a fechar e o lançamento a partir de aviões. Não joguei o segundo título, mas quando comparado com o primeiro, Waterfest apresenta muito conteúdo para explorar, mantendo-o online como base, claro, mesmo que apenas desejem computar os conteúdos a solo. O mapa está repleto de fantasmas dos jogadores, a explorar as estradas ou em corridas, sendo bastante fácil registrar-se nas provas multijogador e encontrar adversários humanos. Compreendo este foco na obrigatoriedade e manter uma ligação online para jogar, uma vez que se trata de um jogo live service, em que o próprio mapa serve de hub para facilmente entrar em provas online, como Demolition Royale, além das constantes atualizações de resultados e tempos registados. Além disso, parte da essência do jogo são os conteúdos em constante rotação, que oferecem sempre alguma coisa para os jogadores. Ainda assim, não faria mal uma componente offline para as provas a solo, para aqueles momentos em que queremos jogar e não temos uma conexão disponível. As chamadas playlists vão deixar o jogador ocupado por muito tempo. Basicamente, cada playlist é dedicado a um tema, um estilo de automóvel ou uma região, sejam as corridas todo do terreno com os jeeps americanos, os clássicos, os muscle cars, ou as corridas japonesas de drift em cenários cheios de neons e LEDs. Há provas de checkpoints com aviões e ainda de lanchas no mar, abrindo espaço a uma variedade impressionante. E há também diversos desafios associados, sejam pontos para captar fotografias, radares de velocidade ou tesouros escondidos, incentivando a exploração dos gigantesques que mapa. O Ubisoft merece ter acertado na fórmula, ainda que bastante inspirado em Forza Horizon, sendo divertido, frenético e cheio de adrenalina. E a jogabilidade é bastante boa, ofertando uma experiência arcade de topo. Os drifts são fáceis de dominar e o jogo oferece uma boa sensação de velocidade. E não existem traves, todos os veículos desbloqueados estão acessíveis de imediato, sem a necessidade de passar pela garagem, podem alternar no tempo real entre um carro ou um avião, para chegar mais rapidamente ao destino. Os Fast Travels estão disponíveis na base de cada uma das 15 playlists, mas completar os desafios abrem ainda mais pontos. Os mais de 600 veículos propostos podem ser desbloqueados, através das playlists que venceram, os desafios propostos, mas também adquiridos nos tanos. Certas provas requerem uma determinada marca ou género de veículo que devem comprar através de créditos amelhados nas vitórias ou nos tesouros encontrados. Mas a maioria são veículos emprestados para as corridas da playlist, sendo-se que em muitas ocasiões, que os veículos desbloqueados são sobretudo utilizados para explorar a ilha do que na participação das provas. Mesmo as peças de melhorias dos veículos não têm grande impacto nas provas das playlists, uma vez que apenas utilizamos aqueles que nos são apresentados para a prova. Por um lado, obriga os jogadores a experimentarem muitos veículos, que provavelmente nunca seriam selecionados, mas por outro, corta a liberdade dos jogadores escolherem o que desejam conduzir. Obviamente que o Ubisoft tem um plano para isso. Depois de acabarem a playlist, podem então repetir a mesma, agora utilizando os veículos que desejarem. É mais um incentivo de amelhar recompensas exclusivas. A Ubisoft tem ainda desafios temporários que podem participar, mantendo assim a sua oferta de conteúdos dinâmicos, sempre em rotação, paralelamente às playlists e outras provas do mapa. Trata-se de maior diversidade das provas online, permitindo participar em corridas de 28 jogadores, e um custom show que permite aos jogadores criarem as suas próprias regras das provas. Como o nome do jogo indica, é possível criar uma crew de 4 jogadores para participar juntos nas provas online. Ao completar 3 playlists, desbloqueiam o acesso ao Main Stage. É um evento temático sempre em transformação, com diversas provas a solo e conteúdos multijogador, que dá acesso a recompensas e upgrades exclusivos para os automóveis. E este é mais um exemplo do dinamismo dos conteúdos, numa preocupação do Ubisoft em manter o jogo constantemente atualizado e manter os jogadores agarrados ao longo termo no seu live service. Obviamente que existem veículos e elementos cosméticos que apenas podem ser adquiridos em moeda real, sendo estas microtransações parte deste formato de jogos. Um grande foco na acessibilidade para todos os jogadores, vão encontrar diferentes dificuldades adaptadas à experiência de cada um. O jogo detecta a facilidade com que ganham as provas e propõe elevar a dificuldade. Mas felizmente, os controles são refinados em qualquer classe, seja derrapar o drift nas montanhas encurvadas, no asfalto ou nos terrenos aeronólicos ou ao bordo do modelo de um Fórmula 1. E não terão dificuldade em se adaptar a cada formato arcade do jogo. E se algo correr mal, o estúdio apresenta a popular mecânica de rebobinar até 15 segundos, permitindo corrigir uma curva mais perigosa ou um acidente para todos. Obviamente que existem recompensas melhores para os jogadores que optarem por desligar as ajudas nas provas. De destacar que a ilha de Havaic serve de palco às corridas é agora mais compacta que os anteriores mapas da série. Ainda assim é enorme. Ainda me lembro da Ubisoft vender os anteriores jogos, referindo ser necessário cerca de 60 minutos para conduzir de uma ponta à outra do cenário. No novo título demoram menos de 15 minutos. O objetivo foi oferecer um cenário mais detalhado e cheio de promenores para visitar e praticamente todos os elementos são destrutíveis. Anteriormente, tenhamos mais áreas vazias, com edifícios girados proceduralmente que lhe conferiam visuais pouco coerentes. Mas este novo título apresenta paisagens variadas, de suster a respiração, incluindo florestas, ambientes costeiros e até praia. E apresenta mudanças meteorológicas, incluindo a chuva que causa excelentes reflexos no asfalto. No geral, The Crew Motor Fest é um jogo bem divertido, com muito conteúdo para explorar, ainda que possa ser um pouco confuso inicialmente da forma como está disposto. Mas há muitos automóveis para desbloquear, uma ilha lindíssima para explorar e, no geral, é divertido tanto participar em corridas como nas sessões de drift. Um dos meus momentos favoritos foi deixar o asfalto para trás e partir para as gramoças tipo do Instruction Derby em formato Battle Royale. É um jogo com live service e espera-se que a Ubisoft continue a introduzir novos conteúdos, até porque já se sabe que o jogo teve um lançamento bastante positivo, com a melhor adesão do Season Pass desde o primeiro capítulo e mais unidades vendidas na primeira semana. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL